Você achou que a gente só tinha isso de bastidor? Achou errado, inocente. A gente tem muito bastidor e ciumeira, por isso que eu chamo aqui a Clarissa Oliveira, que vai falar pra gente aí de alguns bastidores em relação à ciumeira que está ocorrendo no PSB em relação ao protagonismo de Geraldo Alckmin, um cristão novo no partido. Conta pra gente, Clarissa. Bribe, olha, essa história toda começou lá atrás, quando começaram a ver as primeiras especulações de que Geraldo Alckmin poderia sair do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para acomodar o centrão. Ali já começou a chegar uma historinha aqui, uma versão ali, que começou a incomodar o entorno de Geraldo Alckmin. Tá falando, pô, esse fogo amigo aí tá vindo lá do Ministério dos Portos, tá estranho isso, né? Ou então, sei lá, talvez da pasta de Flávio Dino, tava achando que tava vindo de dentro do partido. Ainda assim, Alckmin, segundo os relatos que eu tenho, ficou ali firme, forte e resolveu falar, ó, eu tô chegando agora no PSB, eu vim aqui trazido por Lula, eu vou me manter aqui quietinho, não vou comprar briga com ninguém. Dito isso, o que que começou a acontecer? O presidente Lula começou cada vez mais a puxar Geraldo Alckmin como seu interlocutor nas negociações da reforma ministerial. E eu conversei essa semana com alguns aliados ali de Márcio França, também integrantes próximos à cúpula do PSB, figuras mais tradicionais do partido, que estão lá há muito tempo. Geraldo Alckmin, vamos lembrar, chegou agora, na última eleição. E tem muita gente incomodada com o fato de Lula não estar mais fazendo diálogo direto com nomes como Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, e o próprio Márcio França, que é tido quase como uma espécie de fiador da aliança que rendeu a chapa Lula-Alckmin. Afinal de contas, Márcio França era muito próximo desde sempre de Geraldo Alckmin e ajudou a pavimentar a vinda dele para o PSB, para ser vice do presidente Lula, ainda na época da corrida presidencial. Esse cenário está abrindo ali uma espécie de racha ali interno no partido, a ponto de Alckmin, segundo os relatos que eu ouvi, ter se preocupado em transmitir internamente a mensagem de olha, não, gente, estou cuidando de todo mundo aqui, mas olha, eu só estou cumprindo ordens. Mas, aparentemente, o próprio Alckmin está buscando evitar que esse protagonismo que lhe foi dado por Lula crie muito atrito internamente. Mas quando a gente fala com gente próxima de Lula, o que a gente ouve é que o presidente está gostando dessa interlocução. E que a tendência é ele fortalecer ainda mais o diálogo com o Alckmin, como sendo aí, então, a sua porta de entrada para conversar sobre a reforma ministerial e a redução do espaço do PSB.